Música 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 Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Porque Deus é bem maior Páscoa e tempo divina Sou pra geração Mais nova Boa e também Páscoa e Páscoa Nas minhas leias Escolhe Os são heróis e os salvados Na terra e a gaúcha Escolhe mano Foi maracato E padeu e chamando Querer e chamando Desencarado 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 Mais uma Dessa Escolhe mano Foi maracato Foi timão Quer e chamando Desencarado Desencarado É bem gigante, mas não vai ser mais grande A bandeira do Brasil